Música Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília. Bem-vindo, professor. Obrigado por ter comércio. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. Vamos começar o programa com uma inversão de pauta. Começaremos falando de economia. A política cede lugar à economia com a realização do encontro dos países que compõem o bloco dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A revista Isto É tratou deste encontro com a seguinte manchete. O que os BRICS decidirão em Fortaleza? Vai prevalecer na pauta não mais a obrigação desses países auxiliarem na solução da crise econômica global, mas isso sim a criação de estratégias para combinar crescimento com redução das desigualdades sociais. Será criado o Banco dos BRICS e o Brasil se compromete com 28 bilhões de dólares nessa formação. Professor, tem muita gente interessada nesse encontro, na verdade, porque para muitos é uma forma também de você criar uma alternativa à chamada ordem econômica mundial e até ao sistema financeiro internacional. É verdade, mas a gente não pode esquecer que, mesmo com esse novo banco, que é importante que ele tenha essa estratégia, seja focado para a questão do desenvolvimento, ele também não vai fugir muito das condições, não vai poder fugir muito das condições de mercado. Ele vai ter que atuar dentro de um sistema de mercado que existe, não tem como nós abolirmos o mercado por decreto, está certo, ele vai ter que cobrar juros e os empréstimos vão ter que ser analisados, a viabilidade dos projetos, se eles são economicamente viáveis ou não. Então, isso não pode ser esquecido. Mas eu acho importante ter um banco, sim, voltado só para as questões do desenvolvimento, para o país de desenvolvimento. Agora, também não podemos esquecer que cada um desses países, sem exceção, tanto China, quanto Índia, Brasil e Rússia também, para não mencionar a própria África do Sul, tem problemas internos que tem dificuldade de resolver. Então, a gente sempre fica naquele dilema, nós vamos agora emprestar para outros países para ensinar os outros como resolver problemas que nós não conseguimos resolver. Então, esse é um desafio também. Só para citar um setor, para citar vários, um setor, por exemplo, que é a questão do saneamento, que nós até hoje não conseguimos equacionar. Então, em torno da metade, mais ou menos, um pouco menos da população brasileira, ainda não tem saneamento adequado. Talvez seja a oportunidade agora de usar parte desses recursos até para resolver esta questão e outras. Sim, mas se os recursos são nossos, por que a gente não consegue resolver? Por que a gente precisa de um banco internacional para resolver problemas que são domésticos? Eu acho interessante a ideia do banco para ele equacionar grandes questões do desenvolvimento. Agora, tem questões que são domésticas mesmo, são nossas, e a gente vai ter que resolvê-las e enfrentá-las. Por exemplo, sem querer entrar em polêmica, mas já entrando, grande parte dos recursos que foram utilizados na Copa, que foram muito questionados nas manifestações e tudo, acabam deixando de ir para esses setores que são fundamentais. A saúde no Brasil está um caos, a educação está com uma qualidade cada dia pior, e a área de saneamento, que não é de saúde, mas é próxima à saúde, também é uma das áreas afetadas. Então, tem questões que são internas, que são domésticas, é importante repisar isso. Tomara que seja uma boa medida, mas está no início ainda, vamos ver o que vai dar. Ainda sobre a economia, o jornal Folha de São Paulo trouxe a editorial com a seguinte manchete, estagnação sem futuro. O governo baixou nos últimos dias, o que parece ser uma derradeira compilação de medidas de estímulo econômico, paliativos e de curto prazo, que se destinam a evitar acidentes maiores na rota de declínio cada vez mais pronunciado, diz o artigo do jornal. Bom, eu acho que entre vários aspectos, um aspecto que preocupa muito é um crescimento anêmico que a gente tem visto aí no país e, por outro lado, a questão inflacionária. Pois é, esse é um grande desafio. Eu até queria entender melhor um pouco essa manchete, porque o que significa estagnação sem futuro? Significa que a estagnação não tem futuro, ou seja, que ela vai acabar e o crescimento econômico vem, ou é a estagnação que gera uma perspectiva de falta de futuro? Eu acho que está mais para essa segunda opção. Mas é um título que permite... É, um título que gera uma dobriedade. Exatamente. Mas eu acho que eles estão caminhando mais para a segunda opção. É, mas enfim, mas foi mal escrito. O que eu diria é o seguinte, o fato é que nos últimos quatro anos, este ano inclusive, 2014, a média de crescimento econômico do Brasil é 2%, que é uma média absolutamente medíocre. Então, o Brasil está não só abaixo do crescimento da economia global, mas principalmente abaixo dos países de desenvolvimento e abaixo até de muitos países desenvolvidos. Então, nós conseguimos nos últimos quatro anos não crescer, na verdade. Porque se você descontar desse crescimento econômico o crescimento da população, o que sobra? Porque o governo vem pisando muito nessa história de que existe uma crise financeira internacional. Mas quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que está no centro da economia global, do capitalismo mundial, a gente percebe que os Estados Unidos estão crescendo mais que o Brasil. Claro, com certeza. Quer dizer, que crise... Esse argumento ficou para trás, né? É, mas está sendo usado ainda hoje. A presidente acabou de dar uma entrevista reafirmando essa visão. E o outro problema é que você, ao crescer tão pouco, você está criando uma assimetria ainda maior do que a já existente no próprio grupo dos BRICS que a gente estava conversando agora há pouco. Com certeza, exatamente. Se me permite só acrescentar um ponto, eu achei essa observação extremamente pertinente. E eu vou citar dois exemplos em relação a isso. Se quiser, até um terceiro. Ou um quarto. O crescimento dos Estados Unidos. A geração de empregos, mais uma vez, no mês passado, foi superior à expectativa dos agentes econômicos. E o índice de pessoas que foram reclamar seguro-desemprego caiu. Alemanha. A Alemanha está em pleno crescimento econômico. Não é à toa que a América foi reeleita pela segunda vez. Ou seja, ela já está no terceiro mandato. É extremamente popular. Você viu lá o carinho que os jogadores já cumprimentaram depois do jogo. Ela é considerada uma das dirigentes mais populares da Alemanha. Está sendo comparada com a Adenauer. Não é pelo terceiro mandato dela. Qual é o segredo da popularidade dela? É simples. Alto crescimento econômico para os padrões alemães. E baixo desemprego. A taxa de desemprego na Alemanha está em torno de 6% ou menos. O que para a Alemanha é algo diferente em relação aos últimos 30 anos. Exatamente. Porque a taxa de desemprego lá era muito alta. Outro país em crescimento. Reino Unido. E mais um outro agora. Holanda. Países baixos. E se quiser te citar ainda um quinto. Suécia. Então, não é sensório de dizer que há uma crise financeira global? Não é verdade. Não procede. O que existe é que alguns países adotaram estratégias de crescimento e foram bem-sucedidos, como esses que eu mencionei. E outros países resolveram ir para o fundo do poço mesmo. Espanha, Itália, Grécia, Irlanda e até, de certa forma, França. Então, há uma divergência de estratégias de crescimento econômico. O Brasil, claro, optou pela estratégia que não dá retorno. E nós estamos reclamando dela. Talvez não esteja tão ruim como nesses últimos países que o senhor mencionou. Ele fica muito longe do nosso potencial. Ele fica no meio termo, vamos dizer. Muito longe do nosso potencial. Com certeza. Já o site de Carta Maior destacou o que considera ser o foco a partir de agora. Eis a manchete. Com derrota da seleção, a economia volta a dar o tom do debate político. Para o cientista político Fabiano Guilherme dos Santos, após a derrota do Brasil na Copa do Mundo, o momento é de substituição de manchetes. O senhor acha, o senhor concorda que a economia vai cada vez mais ditar o ritmo, inclusive, dessas campanhas para as eleições que vêm por aí? Bom, eu concordo em parte. Eu sou economista. Então, eu fico tranquilo em falar sobre isso. E sou cientista político também. Então, eu diria que a economia vai dar o tom parcialmente. Nós temos ainda outros temas que são de grande importância, que são as denúncias de corrupção. Então, eu diria que vai ser esse ano a economia vai disputar espaço com as denúncias da questão da CPI da Petrobras, que justamente vão ocupar, já estavam ocupando antes da COP e vão voltar a ocupar espaço nos jornais e nos meios de comunicação. E a presidente Dilma vai ter muito trabalho em explicar mais uma vez a compra de Passadena. Essa questão vai voltar com força total. Ela fazia parte do conselho que autorizou. Então, não tem como esquecer isso. No Congresso, nós temos, ao mesmo tempo, duas CPIs em funcionamento. Uma do Senado e uma mista, que está tratando desse assunto. Então, são várias denúncias, vários escândalos que vieram à tona nos últimos meses. E eu diria que a Copa deu uma arrefecida nisso, mas eles vão voltar com força total. Então, respondendo a sua pergunta, a economia vai dividir espaço com a área política. Ela não vai dominar totalmente, não. Ok? Ok. A presidente Dilma fez suas avaliações a respeito do que se pode esperar a partir de agora. O G1 trouxe a seguinte manchete. Dilma prevê a economia brasileira mais competitiva e ataca pessimismo. A presidente disse que é preciso diminuir a burocracia do Estado. Ela descartou desistir em favor de Lula e defendeu uma reforma no futebol. Bom, ela está completando agora quatro anos de governo. Praticamente. É. Nesse tempo, não teria dado para ver que o futebol brasileiro já precisava de uma reforma. O Romário, por exemplo, há quanto tempo, que é do setor, né? Há quanto tempo ele vem alertando e chamando a atenção para uma série de questões que vão além ali das quatro linhas do gramado, né? Questões administrativas, questões tributárias, inclusive. Questões legais. No Congresso está sendo votada uma lei que trata da questão dos clubes de futebol no Brasil. Não teria dado tempo de ver essa questão antes? Bom, antes do desastre que a gente teve agora de 7 a 1 e depois de 3 a 0? Bom, antes disso, a manchete fala de uma prever economia brasileira mais competitiva e ataca pessimismo, né? E fala da burocracia do Estado. E agora a questão do futebol. Então, esses três temas são três temas complexos. Aumentar a competitividade de economia, você não aumenta de um dia para o outro. Certamente, eu posso te garantir que não foi o objetivo dela. Não foi a prioridade, nem ela nunca disse isso. Ela adotou algumas medidas que eu considero positivas. A questão da desoneração da folha de pagamento das empresas. Isso é uma coisa que já tem sido falado já há muito tempo, mas no finalzinho do governo dela está fazendo. A questão da burocracia do Estado é muito difícil. Nós temos uma burocracia, um sistema estatal, talvez, híbrido, né? Você tem um grande número de nomeações que foram feitas em bases essencialmente partidárias. Nós não temos ainda um quadro completamente weberiano no nosso país, né? Então, a gente tem uma parte de concursos, uma parte de nomeações. Então, eu acho que nesse ponto nós não avançamos. Houve muitos concursos públicos, mas o número de nomeações, na minha opinião, ainda é excessivo e é o lugar que mais permite corrupção. Mas é só nomeação ou também tem aparelhamento? Elas vêm juntos, né? Quer dizer, quando eu falo de nomeação, é nomeação em critérios partidários e muitas vezes com finalidades até de corrupção, né? Então, elas andaram bem juntas, né? E na questão do futebol, aí eu diria o seguinte, nós gastamos muito dinheiro com essa Copa. Eu acho que do ponto de vista de imagem do país, realmente nós tivemos um grande ganho. O Brasil, o último jogo, por exemplo, afinal, foi visto por mais de um bilhão de pessoas, né? Agora, é difícil mensurar o retorno financeiro que nós vamos ter disso, de turistas. Pelos exemplos anteriores, África do Sul e outros países, a gente sabe que o número de turistas não cresce muito em função de Copa. O número de torcedores que viajam ao país para assistir Copa é relativamente pequeno. Então, a gente não pode esperar que o número de turistas vai dobrar e tal. Nada disso. Quando há um aumento de 10% ou 20%, o número de turistas estrangeiros já é uma vitória. E em relação à FIFA e à CBF, eu diria que foge da atuação do Estado brasileiro. E aí, a gente tem que realmente pensar muito bem como é que a gente vai se inserir nesse contexto. A FIFA, de fato, ela acaba sendo uma federação quase que privada, embora muita gente deu, até por falta de informação, até por ignorância mesmo, né? Tem muita gente dando à FIFA um status quase de uma organização das Nações Unidas. Não é isso. Ela não é, tá certo? Ela era uma salinha escondida que o João Avelange encontrou. e transformou numa máquina de fazer dinheiro, baseada em corrupção. É isso que é a FIFA. Então, as pessoas ficam opinando como é que é o secretariado da FIFA. A FIFA não tem secretariado. Ela tem um grupo de cartolas, tá certo? Então, é uma dinastia. Para a Suíça. Exatamente. Quer dizer, é um engano pensar que na Suíça não tem cartola. Tem também. E ganham muito dinheiro, tá certo? Então, a questão é como é que a gente quer se inserir nisso e como é que a gente vai lidar com esse fato, tá certo? A questão do Qatar agora mesmo, que está sendo questionada, né? Como é que foi que o Qatar foi selecionado. E agora já se descobriu que ele fez uma grande doação. Então, está se falando, não sei se é verdade, de um de 100 milhões. Eu, pessoalmente, acho que foi mais, né? 100 milhões é pouco, né? E agora que vazou, eles estão abrindo uma pequena comissãozinha de sindicância para ver se foi verdade ou não. E claro que foi, né? Mas parece que já tem um outro doador que é o Estados Unidos que está disposto a pagar mais para receber lá a Copa. Não sei nem se é possível isso. Então, a questão do futebol, a gente tem dois níveis. Eu acho que o Romário está tendo uma atuação muito destacada na Câmara que eu acho que tem que ser observada, né? Então, nós temos o nosso nível doméstico, que a gente não consegue fazer nada. Os nossos clubes continuam grandes latifúndios, grandes feudos, que a gente não consegue mudar. Então, a gente precisa de uma lei de futebol para tornar esses clubes mais profissionais, tá certo? A gente tem que ter, como no Reino Unido ou na Alemanha, clubes com ações nas bolsas de valores para que realmente você tenha uma profissionalização. E essa legislação está lá na Câmara. Está para ser votada. Mas fica parada. Então, enquanto nós não conseguimos fazer o nosso dever de casa, a gente fica sem moral para dizer para a FIFA como é que ela tem que ser. Até porque quem criou o esquema de corrupção da FIFA foi um brasileiro, que foi o João Avelange, e depois deixou para os seus herdeiros, né? O Ricardo Teixeira, que foi o gerro dele, não é mais. Mas, enfim, ele teve toda uma continuidade. Então, essa é a realidade. Agora, o que a gente pode fazer hoje, imediatamente, sem depender da FIFA, é melhorar a estrutura dos clubes brasileiros, torná-los profissionais, obrigá-los a serem profissionais. E aí a gente pode mudar o cenário. A legislação, o projeto, já passou por uma comissão lá na Câmara dos Deputados e seguiu para o plenário. A Carta Capital colocou em discussão um tema para o qual converge a atenção dos candidatos à eleição. Eis a manchete da revista. São Paulo decide? Veremos. O Estado representa 25% dos votos em todo o país. Para evitar a derrota no primeiro turno, é aqui que a oposição tem de batalhar. E aí, professor, São Paulo decide ou não decide? Veja bem, São Paulo é importante, é um eleitoral importante, mas não é o único, está certo? Mesmo sendo o maior, a gente não pode esquecer que os principais candidatos da oposição nas últimas eleições, nas últimas três eleições, vieram de São Paulo e ela foi derrotada em todas elas, está certo? 2002, 2006, 2010. Eram todos candidatos de São Paulo. Então, não é o que São Paulo quer que vai acontecer. Não é à toa que o Aécio escolheu como vice, justamente, um senador por São Paulo, para justamente tentar capturar esses votos. Agora, São Paulo, como todos os estados, tem suas preferências. Então, é um estado também dividido, embora a oposição leve uma ligeira vantagem em São Paulo. Mas, se a oposição não conseguir conquistar Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo, que são também importantes eleitorados, ela não se viabiliza politicamente. Então, eu diria, São Paulo é importante? É, mas não é o único, está certo? Já a agência Câmara tratou de colocar a casa na mídia com a seguinte manchete. Relator deve consolidar projeto para combater tráfico de pessoas ainda neste mês. O que o senhor acha desse projeto? O senhor acha que pega? Eu acho que é importante. Agora, não é uma coisa fácil, tem que ser observado. Da mesma forma que trabalho escravo também é uma coisa que existe. A gente não gosta de saber, não gosta de falar sobre isso, mas tem que ser combatido. Agora, não é fácil. É um trabalho de inteligência que leva muito tempo para ser descoberto e denunciado. Então, infelizmente, é um fenômeno mundial, movimenta muito dinheiro e nós fazemos parte desse processo. A Veja expôs um assunto que pode preocupar o Partido dos Trabalhadores. Eis a manchete da revista. Justiça derruba liminar, confirma a convenção de Padilha, mas obriga PT a dar legenda para Luiz Moura. Ex-assaltante, deputado estadual Luiz Moura, foi flagrado pela polícia reunido numa cooperativa de motoristas de ônibus na qual estava um integrante do PCC. Agora, o PT tenta rifá-lo para proteger Alexandre Padilha. Que história, hein? É, a política no Brasil sempre promete grandes emoções e essa não é uma exceção. O PT está com um problema em São Paulo, ele está com essa candidatura do Alexandre Padilha, houve muitas denúncias contra ele, isso afetou a imagem do candidato, chegou-se a cogitar a retirada dele, mas ele tem um padrinho muito forte, que é o ex-presidente Lula, então que acabou mantendo. Há algumas ligações perigosas, como diriam os franceses, liaison dangereux, então tem algumas ligações perigosas do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que pode prejudicá-lo na busca da conquista do Estado, que é a grande joia da coroa que o PT ainda nunca conseguiu conquistar. Conquistou a Prefeitura, mas não o Governo do Estado. E se o partido não tiver muito cuidado na gestão dessa campanha, pode inclusive afetar as chances da presidente Dilma, porque ela também precisa de São Paulo, especialmente do ABCD, vamos dizer assim. Embora o ABCD não seja mais tão monolítico quanto foi há 20 ou 30 anos atrás. Então, o partido eu concordo, o partido está com saia justa no Estado e tem que resolver essa questão com muita diplomacia para viabilizar a candidatura do Alexandre Padilha, que é uma candidatura muito difícil. Só diplomacia ou transparência também? As duas coisas. Alexandre Padilha já estava com umas acusações antes, envolvendo lá a época do Ministério da Saúde. Ele vai ter que explicar bem isso. Agora, uma outra coisa importante a destacar em São Paulo é que, no momento, dois candidatos estão polarizando, aparentemente, a disputa, que é o próprio governador Alckmin, que está saindo em vantagem, até pelo fato de estar no cargo. E quem está liderando a oposição, entre aspas, lá, é o SCAF no PMDB, que é um nome forte no meio empresarial e conhecido da sociedade paulista. E agora conseguiu um partido de peso para apoiar as suas aspirações. Ele estava, se não me engano, no PSB antes, mas não teve a mesma projeção. Agora, com o PMDB, ele está tendo uma grande divulgação no Estado. Então, vai ser uma campanha muito dura para o próprio Alckmin. Então, eu não sei se há espaço para um terceiro nessa disputa. Muito bem. A propósito, vamos à charge do agenda. Essa bela, se forja do sonho Que lindas e do De seu formato Que sonho livre A imagem do cruzeiro Vamos ao bloco de notícias internacionais. A BBC destacou um importante fato econômico muito relacionado ao nosso maior parceiro no Mercosul. Eis a manchete do site britânico. A Argentina entra em contagem regressiva para evitar segundo calote em 13 anos. É, a nossa situação aqui nas vizinhanças não está fácil, né? O Brasil perto da Argentina parece um grande paraíso, né? Parece até um país de primeiro mundo, né? A situação da Argentina realmente é muito ruim. A atual presidente ela simplesmente ela replicou os antigos modelos fracassados então de Perón Isabelita Evita agora Cristina Kirchner então é interessante essa desculpe o trocadilho, né? Essa paixão que a Argentina tem pelo passado então ela não consegue viver fora do passado então ela ela tem uma tendência para repetir os mesmos erros. E é interessante que não foram só Perón ou Evita ou Isabelita que cometeram certas medidas que tomaram certas medidas complicadas do ponto de vista econômico mas você pega Carlos Menem com o ministro da fazenda dele o Cavallo que está aí como consultor hoje em dia, né? Quer dizer destroçaram a própria indústria argentina, né? Pois é a Argentina já foi o país mais rico da América do Sul nos anos 40 e o pessoal brincava que eram dois países em ritmo de subdesenvolvimento que era a Argentina e o Reino Unido o Reino Unido conseguiu reverter isso mas a Argentina não a Argentina é como aquele livro do Gabriel Garcia Marques, né? Crônicas de uma Morte Anunciada então você sabe como é que vai acabar o filme com a Argentina na Argentina o pessoal fala que no Brasil tudo acaba em pizza, né? e na Argentina tudo acaba em tango, né? mas é um tango que você já conhece o final e eles vão lá e repetem o mesmo final sempre é todo mundo chorando, né? Exatamente os alemães, desculpe, mas eu achei interessante perguntaram para um torcedor alemão, né? se ele não se sentia mal ou um pouco com medo, né? já que havia tantos torcedores argentinos e numericamente eles eram superiores, né? no Rio de Janeiro ele falou assim não me importa o número me importa a qualidade do futebol porque no final quem vai cantar No Cry For Me Argentina serei eu e as palavras dele foram proféticas, né? a Alemanha ganhou ele que está cantando No Cry For Me Argentina e na área econômica a gente está vendo o mesmo a mesma música sendo tocada de novo então é isso aí vai acontecer o calote sim pode escrever por falar em dinheiro a Índia foi destaque da revista The Economist com a seguinte manchete o orçamento indiano em crescimento olha aí a gente estava falando há pouco do crescimento econômico de vários países o senhor mencionou aí uns 5 ou 6 e não mencionou a Índia que também está crescendo já estava crescendo muito e continua, né? mencionei só os países envolvidos para não dizerem que havia essa crise financeira global se você olhar os em desenvolvimento eu não tenho dúvida que Rússia, Índia, Turquia que a gente praticamente não menciona no Brasil tem um crescimento muito mais substancial que o nosso tanto é que a Turquia quer entrar para os BRICS eu defendo uma seguinte tese polêmica tirar o Brasil dos BRICS já que nosso crescimento econômico não justifica mais a nossa participação e colocar a Turquia no lugar do Brasil mas aí vira TRIX aí vira TRIX exatamente será que não é um bom nome? esse que é o problema do nome está certo mas a Turquia merece mais que o Brasil está nos BRICS é, tem que ter a sustentabilidade tem, eles estão em crescimento econômico contínuo o Brasil não o Brasil está em descrescimento não chega a ser recessão mas é um crescimento pífio já a revista alemã Der Spiegel tratou de um problema que afeta as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos eis a manchete da revista será a América ou a Rússia? por décadas a posição alemã no ocidente permaneceu inquestionável após os escândalos envolvendo a espionagem desenvolvida pela agência NSA muitos alemães querem uma maior independência dos Estados Unidos mas isso significa ficar mais perto da Rússia? o que o senhor acha? essa questão nem se coloca na verdade o que se coloca realmente é que a Alemanha hoje tem um poder econômico inquestionável ela é líder da União Europeia ela que puxa o crescimento da União Europeia e o que aconteceu ela sempre foi uma aliada de primeira hora dos Estados Unidos mas esses escândalos assim como o Brasil já foi no pós-guerra mas esses escândalos afetaram muito essa relação Alemanha-Estados Unidos a primeira-ministra Merkel como eu já mencionei muito popular e independente tem pedido uma maior investigação da espionagem norte-americana na Alemanha veja só que paradoxo a Alemanha que já foi a rainha da espionagem perdeu o posto agora para os Estados Unidos inclusive a Merkel tem falado muito da questão dos direitos dos indivíduos direitos dos cidadãos e o Brasil tem se aliado à Alemanha nessa campanha muito sabiamente aliás a diplomacia brasileira encontrou um interlocutor de peso e que tem o pé no chão agora é claro que em nenhum sonho a Alemanha espera se afastar dos Estados Unidos ela pode até ter uma posição mais independente mas como a União Soviética tem uma tradição muito grande e belicosa como a Alemanha também tem não é interessante para a Alemanha abandonar o seu parceiro de pós-guerra que a libertou até do nazismo e que bancou até a independência dela depois da segunda guerra para ir para um país que não tem tradição democrática então a Alemanha é uma parceira dos Estados Unidos sim a OTAN ainda continua sendo uma organização importante apesar do contexto mundial ter mudado então essa ideia de que ela vai se aproximar da Rússia realmente isso aí é um sonho de um brasileiro está certo mas que ela vai passar por um período de reajuste até na forma de se relacionar porque entre eles até porque os serviços secretos eles colaboram muito entre si eles cooperam muito a questão é que os Estados Unidos realmente avançou todos os sinais como o serviço secreto britânico também avança só que eles são mais discretos está certo então a questão é se reunir esses países e até o Brasil se quiser fazer parte desse grupo ou quem faz a Espanha ou quem quiser fazer e dizer quais são os limites para a atuação do serviço secreto e da espionagem outro tema internacional importante destacado na semana passada foi manchete do britânico The Guardian abalo atinge a costa próxima a Fukushima trabalhadores da central nuclear do Japão se retiram após pequeno tsunami provocado por terremoto de magnitude 6.8 graus Fukushima não sai dessas manchetes de abalos de abalos sísmicos e com aquela central nuclear a situação é complicada ali eu não vejo realmente futuro inclusive todo o sistema toda a política nuclear japonesa está sendo questionada mas o único consolo que sobra para nós brasileiros é pensar que não foi só a gente que errou na construção porque a Angra 1 também foi construída numa região de abalos que tem uma tendência para abalos sísmicos é claro que não chegam próximos dos abalos japoneses mas muitos questionaram até a localização da usina então no caso do Japão eu diria que é irreversível essa questão de rever toda a sua política nuclear a localização das usinas tem muita gente no Japão que não quer mais usina nenhuma só que é um país que não tem outra fonte de energéticos então ele vai depender do que basicamente? do petróleo e carvão é interessante que todo esse discurso que as pessoas falam o carvão é uma energia velha não é velha não ele continua firme e forte e não foi substituído pelas energias alternativas inclusive nas duas maiores economias do mundo Estados Unidos e China são altamente dependentes do carvão França também França também muito embora a França mais de 70% da eletricidade é de origem nuclear ela usa muito nuclear vamos ao bloco em pauta Quem precisa usar transporte público sabe o quanto este serviço é ruim no Brasil por ocasião da Copa do Mundo ocorrida aqui no país o tema da mobilidade esteve na pauta de discussão antes durante e seguirá após este grande evento esportivo pena que somente nas discussões pouco se avança neste campo vejamos o texto escrito pela revista Isto É que trata do assunto O transporte público brasileiro é insustentável e sempre operou precariamente para dizer o mínimo o modelo de mobilidade urbana em vigor no país que está a exigir urgente reformulação O sistema de transporte público principal artéria do processo foi colocado em xeque Já ficou claro que ele não atende sequer remotamente as necessidades nacionais e vem gerando revolta indignação e protestos de toda a ordem Rotineiramente a população é tratada como gado em trens metrôs ônibus e nas improvisadas vans que circulam pelas ruas quando não fica sem opção Os espetáculos de caos e inoperância são tão frequentes que os focos cada vez mais raros de bom funcionamento viram registro digno de nota Lamentável o estágio que o Brasil alcançou nesse quesito No país inteiro em meados do ano passado as manifestações de rua e a mobilização geral tiveram como estopim o aumento nas passagens de ônibus Só as autoridades ao que tudo indica ainda não entenderam o quanto é importante para a sociedade desatar esse nó do transporte Deveriam aprender com a penosa experiência A omissão de governantes que não trazem saídas efetivas para a questão parece atônica muito embora eles tratem do assunto a cada proximidade de eleição É bandeira prioritária de campanha e de programa de gestão Mas depois de eleitos deixam a promessa cair no vazio Quando expocam crises eles habitualmente partem para o jogo de empurra-empurra político qualquer que seja o motivo Desde a revelação de esquemas de propina e desvio de recursos nos metrôs da vida até a ação de baderneiros e delinquentes que quando querem param a malha de ônibus e estrangulam as chances de locomoção dos usuários O Brasil de dimensões continentais ainda não possui sequer um sistema ferroviário à altura do nome Imperam as falcatruas e a bagunça de oportunistas Um triste retrato da falência do modelo E aí professor o transporte público no Brasil qual é o maior problema na sua avaliação é a questão da ramificação da capilaridade você chegar nos pontos que você precisa chegar ou é a questão logística de você ter uma integração em termos dos diferentes modais que você poderia ter de transporte por exemplo foi prometido um VLT que até hoje não chegou em várias capitais brasileiras inclusive várias obras paradas de VLT pelo país todo quais são os principais ou é um conjunto de problemas eu acho que é um pouco a soma de tudo isso que você disse a verdade é que no Brasil o crescimento da população não andou paralelamente ou até o contrário de forma convergente com a solução de transporte então enquanto os políticos estavam ocupados em criar e inaugurar novas vilas novos conjuntos habitacionais não foi pensado em como que as populações desses conjuntos iam se movimentar iam se deslocar da origem até o seu ponto de destino então o que você tem são grandes aglomerados urbanos que não tem saídas de transporte esse é um ponto outro ponto não houve como eu mencionei não houve portanto integração entre crescimento populacional e transporte outro ponto as soluções de transporte público elas demoraram a ser vislumbradas no Brasil então se você olha a entrada em vigor do nosso sistema de metrô tanto no Rio quanto em São Paulo por exemplo só para pegar dois exemplos ela é uma solução bastante tardia se você comparar com a solução de metrô no Reino Unido ou em Londres ou mesmo em Moscou ou na França também para não mencionar o próprio Estados Unidos então as soluções mais interessantes para a sociedade elas demoraram e o metrô é uma solução cara só que você tem agora uma outra solução mais barata que são os veículos leves até o pessoal também chama de no caso de Rio Grande do Sul de Porto Alegre aeromóveis que são os veículos que não vão por baixo como o metrô mas vão por cima e uma das grandes vantagens desse sistema é que eles atingem uma grande população com baixo custo aí os políticos acham que não tem graça não é bom o que o bom é realmente fazer o metrô desapropriar as obras o grande quantidade de dinheiro encontrado e tal os aeromóveis os veículos leves de transporte que são as vezes não são nem na superfície eles são acima as vezes são aéreos eles tem essa vantagem de você conseguir realmente fazer uma linha reta enquanto no caso do metrô ou no caso de superfície você tem que mudar a rota em função de montanhas em função de casas e parques etc no veículo no aeromóvel você consegue fazer acima de tudo isso então você consegue realmente traçados menores não há desapropriação porque você simplesmente projeta para para aquelas bases dele ficarem ali e com isso você consegue chegar nos pontos difíceis veja o caso do Rio de Janeiro por exemplo com a barra é caro um sistema de transporte que chega até lá o metrô a barra da Tijuca exatamente com o aeromóvel você conseguiria isso facilmente sem grandes problemas mas aí a classe política não se movimenta porque como o custo dele é menor é mais difícil você tirar aquela gordurinha que no metrô você consegue ou mesmo superfície consegue também um outro exemplo evidente o caso da movimentação Rio-São Paulo você teve várias oportunidades nós temos várias oportunidades de fazer um veículo de grande velocidade tipo um TGV francês etc mas não se faz porque aí você concorre com as linhas aéreas concorre com o sistema de ônibus as empresas que fabricam material dos metrôs que são cavados como é que chama metrôs de por bar subterrâneos elas não querem elas não são as mesmas fabricantes dos veículos de leve então isso acaba gerando um log contrário o que é uma ignorância porque se se essas se esses novos modais de transporte como o senhor citou bem não são novos são do século 19 lá nesses outros países fossem falir essas as empresas de ônibus e empresas de aviação a gente não teria na Europa nos Estados Unidos no Japão todos funcionando e integrados vamos destacar agora o que vai acontecer na UNB nesta semana até 18 de setembro alunos de graduação e pós-graduação professores pesquisadores e instituições de ensino superior podem escrever seus projetos na décima edição dos prêmios Santander Universidades em 10 anos foram distribuídos mais de 7 milhões de reais em prêmios a iniciativa é composta por quatro grandes premiações que estimulam o empreendedorismo a pesquisa científica a extensão universitária e a busca pela excelência das universidades atingindo toda a cadeia de valor da academia mais informações pelo site do banco Santander de 23 a 31 de julho na Universidade de Brasília ocorrerá o 44º encontro científico dos estudantes de medicina sob o lema inventando o Brasil que queremos o evento ocorre há 43 anos e abranja a discussão de temas sociais relacionados ao cotidiano dos alunos de medicina mais informações pelo site www.e100.com.br e agora a última da agenda UNB o grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea da UNB e CNPq organiza no dia 25 de agosto a segunda jornada de literatura afro-brasileira contemporânea o evento está com inscrições abertas que podem ser feitas na página que você vê na sua tela a jornada reunirá escritores e pesquisadores que discutem as manifestações contemporâneas da literatura negra no Brasil abrindo um espaço de diálogo para tratar dos problemas da autoria da perspectiva da linguagem e da recepção bom professor e a nossa agenda para a semana que vem e para a próxima eu penso que o mais importante ainda mais agora com esse final de copa final até melancólico para o Brasil para não dizer dramático como os argentinos para eles sim realmente foi dramático eu diria que agora a gente vai começar a observar a entrada pouco a pouco dos temas políticos a maioria dos partidos quase todos já fizeram a sua convenção embora alguns deles tenham que ter feito alguns ajustes mas todos eles tiveram que apresentar um candidato em definitiva eu acho que há poucas decisões que estão na justiça ainda como nós tivemos aqui no DF mas a tendência agora é esses candidatos já começarem a apresentar os seus programas e os seus programas de governo e as suas perspectivas então isso eu acho que é um ponto importante a gente fixar bem quem são os candidatos no plano nacional e nos planos estaduais e também um outro ponto interessante Floriano é a questão das pesquisas de opinião então deve agora começar a surgir as primeiras pesquisas já com as candidaturas oficiais até então todas as pesquisas de opinião eram pesquisas baseadas em suposições de quem seria o provável candidato agora nós vamos ter pela primeira vez pesquisas com os candidatos verdadeiros com os candidatos oficiais então isso é uma grande diferença e a partir de agora até setembro final de setembro as eleições são início de outubro nós vamos acompanhar a política que é para realmente quem tem coração forte agora é para valer agora é para valer e prepare-se que a luta vai ser animada esse ano vamos agora a nossa dica cultural nenhum dirigente comunista da América teve uma vida tão trágica e portentosa como Luiz Carlos Prestes herói militar e político do Brasil sua verdade e sua legenda ultrapassaram há muito tempo as restrições ideológicas e ele se converteu em uma encarnação viva dos heróis antigos eu nasci em Porto Alegre meu pai era dependência minha mãe também com seis anos de idade minha mãe transferiu a residência aqui para o Rio mais tarde em 1909 ela conseguiu que eu fosse matriculado no colégio militar eu já era óbvio meu pai tinha morrido em 1908 está disponível no Youtube o documentário Prestes o cavaleiro da esperança produzido pela TV Senado em 2014 são comemorados os 90 anos da chamada coluna Prestes em pouco mais de dois anos o movimento que começou capitaneado por oficiais do exército e angariou grande participação popular percorreu 25 mil quilômetros passando por 11 estados brasileiros Luiz Carlos Prestes chefiava os rebeldes do Rio Grande do Sul e Miguel Costa os de São Paulo os líderes então somaram forças e deram início a marcha pelo Brasil o objetivo era a implantação de uma série de reformas sociais e políticas que deveriam por fim as oligarquias agrárias representadas especialmente por São Paulo e Minas Gerais na conhecida política café com leite o documentário retrata a trajetória e o ideário político de Luiz Carlos Prestes para ver o filme basta acessar o site do youtube e digitar Prestes o cavaleiro da esperança O Agenda Política está terminando se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas mande uma mensagem para agendapolitica arroba unb.br na semana que vem vamos ter novos assuntos porque política a gente faz todo dia e aí o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma